O homem tem consciência. Ora, se o todo possui um atributo, então as suas partes também possuem esse atributo. As partes do homem são materiais. Logo, as partes do homem possuem consciência. E, portanto, a matéria também pode possuir consciência. Esse é um argumento em favor do ilesoísmo, a ideia de que a matéria, de que todas as coisas possuem vida, são conscientes. Nesse sentido mesmo, uma pedra poderia ter consciência. A estrutura do argumento tem como assunção principal a ideia de que o predicado do todo é também um predicado das partes necessariamente. Mas, ora, 6 é um número par e, no entanto, 3 e 3 são números ímpares. Os predicados são diferentes. Esse movimento ilícito de predicação do todo as partes é chamado de falácia da divisão. Eu não posso concluir que do fato de que eu, como um todo, sou consciente, as minhas partes também necessariamente serão. Por outro lado, predicar um atributo das partes ao todo também é um movimento ilícito. O fato de todos os jogadores de um time serem bons não implica que o time como um todo também é bom. Isso nos mostra que o todo não necessariamente é a soma das partes. Às vezes ele é algo além dessa somatória.